Vou te contar nesse vídeo o que você precisa saber sobre medicamentos de alta vigilância ou medicamentos que são potencialmente perigosos. Olá, bem-vindo de volta ao meu canal. Eu sou Mari Libori, sou enfermeira, sou professora universitária e estou aqui para ajudar você a se aprofundar nos seus conhecimentos em enfermagem. Bora falar de medicamentos de alta vigilância? Vamos explorar o que são esses medicamentos, por que eles são classificados como medicamentos de alta vigilância e o que você, como profissional de saúde, precisa saber para administrá-los de maneira segura e bastante eficaz. Então, se você é um técnico de enfermagem, enfermeiro, estudante da área, esse vídeo é para você e a gente vai começar agora. Vamos lá, o que são medicamentos de alta vigilância? Os medicamentos de alta vigilância, eles são aqueles que têm um alto risco de causar danos que são muito significativos se você usar esse medicamento incorretamente. Então, é por isso que eles exigem uma precaução muito especial durante a administração, exigem um monitoramento mais constante para que você possa garantir a segurança do paciente. Que riscos são esses quando a gente pensa nos medicamentos de alta vigilância? Primeiro, eles podem ter uma margem terapêutica muito estreita. Então, alguns medicamentos, eles têm uma janela muito estreita entre a dose eficaz e a dose que pode causar efeitos adversos graves. Vou dar, por exemplo, um exemplo da digoxina, que é um medicamento que a gente usa para tratar problemas cardíacos. Tem uma margem terapêutica estreita e você precisa de um monitoramento muito cuidadoso dos níveis sanguíneos e do próprio paciente. Então, são medicamentos de alta vigilância por conta dessa razão. Um outro ponto são medicamentos que podem trazer efeitos adversos muito graves. Então, existem alguns medicamentos que podem causar esses efeitos graves ou até potencialmente fatais, mesmo quando usados corretamente. Vou dar um exemplo da quimioterapia, que embora seja um tratamento eficaz para o câncer, ela pode causar uma série de efeitos colaterais graves, incluindo danos muito severos ao sistema imunológico. Então, é um medicamento que exige muita atenção. A outra coisa que pode acontecer também é a complexidade no uso. Alguns medicamentos, eles requerem uma preparação muito mais complexa, que aumenta o risco de erro. Vou dar um exemplo de um medicamento até razoavelmente corriqueiro, que é a insulina, que é usado para tratar o diabetes, que deve ser administrada na dose correta para evitar a hipoglicemia ou hiperglicemia. Uma outra coisa é a necessidade de monitoramento muito rigoroso. Então, alguns medicamentos, eles exigem monitoramento rigoroso para garantir a segurança. Vou dar um exemplo do anticoagulante como a varparina, por exemplo. Você precisa monitorar regularmente os níveis de coagulação do sangue para evitar, por exemplo, uma complicação grave como o sangramento. Ou ainda o oposto, que são coágulos. Esses riscos, eles destacam a importância de que a administração precisa ter alta vigilância. Então, é crucial que o profissional de saúde esteja bem informado, treinado para manusear esses medicamentos de maneira segura e eficaz. Que precauções que a gente tem que tomar para lidar com medicamentos de alta vigilância? Então, os profissionais de saúde, eles precisam tomar várias precauções aí quando estão lidando com medicamentos de alta vigilância. Então, eu vou deixar aqui algumas delas, mas a sua instituição ainda pode ter um leque até maior. Primeira coisa é a verificação dupla, né? A gente chama de dupla checagem. Então, sempre verifique duas vezes a dosagem, a via de administração, o paciente, antes de administrar o medicamento. Isso é o mínimo que a gente tem que fazer. E isso é especialmente importante para medicamentos que têm uma margem terapêutica estreita. A outra coisa que é muito importante é o trabalhador estar bem treinado. Então, se você está treinado e familiarizado com o medicamento que você está administrando, isso traz segurança. Se isso não é verdade, você precisa procurar alguém que esteja adequadamente treinado, porque o seu paciente não pode sofrer a consequência de uma falta de capacitação, que muitas vezes é até uma responsabilidade institucional, tá? A outra coisa é ter uma comunicação clara. Então, é importante que você tenha uma comunicação clara tanto com o paciente, quanto com a equipe, sobre o medicamento que você está administrando. E isso fala bastante em relação até ao item anterior que nós falamos, sobre treinamento. Então, se existe dúvida, não faça. Se existe qualquer incerteza aí na prática, na técnica, não faça. Outro ponto é você manter uma documentação bastante precisa de todo medicamento que foi administrado. E isso é importante para prevenir erros de medicação, como, de repente, ou uma falta de continuidade no cuidado, ou uma dupla administração de medicamentos. Outro ponto também importante é o armazenamento seguro, porque alguns medicamentos de alta vigilância, eles devem ser armazenados de maneira segura para que evite, por exemplo, o uso não autorizado ou a confusão de rótulos. Isso é bem importante. Lembra que essas, obviamente, são apenas algumas das precauções que você pode ter para lidar com o medicamento de alta vigilância, mas sempre siga as diretrizes aí do seu núcleo de segurança do paciente e da sua instituição. Então, a segurança do paciente, ela precisa ser essa a nossa prioridade número um. Eu vou deixar alguns exemplos para você do que são medicamentos mais comuns que são tidos nas instituições como medicamentos de alta vigilância. Então, glicose hipertônica, heparina endovenosa, insulina endovenosa, cloreto de potássio, cloreto de sódio hipertônico, aquela concentração que é acima do 0,9, que é a do soro fisiológico, fosfato de potássio injetável, lidocaína intravenosa, metotrexato de uso oral, nitropruciato de sódio, citocina intravenosa, prometazina intravenosa, sulfato de magnésio injetável, e a gente ainda tem uma lista que pode até ser maior que essa, dependendo da área onde você atua. Esses medicamentos, eles são considerados de alta vigilância exatamente por conta do risco aumentado de causar dano significativo. Não são os únicos, mas são os mais conhecidos. Então, é essencial que os profissionais de saúde estejam muito bem informados. Se você não está, procure se informar, faça treinamentos, participe de conferências, de congressos, de tudo aquilo que estiver disponível, de vídeo, vídeo-aulas no YouTube que podem te ajudar, porque essa responsabilidade também está nas nossas mãos. Um abraço. Se você não está inscrito no canal, não sei o que você está esperando, se inscreva no canal, aperte o sininho. Toda semana eu trago vídeo novo pra gente. Um abraço e até a próxima semana.